Ele mandou dois adlibs e eu não usei. Basicamente foi isso, rapaziada. Ele achou melhor sem os adlibs e é basicamente isso. Cara, foi só isso, velho. De verdade. Vocês acham muito que... Não, ele tem alguma coisa especial. Cara, o que tá especial é a forma como você faz as coisas. É o seu roteiro de trabalho. Eu tenho o roteiro de trabalho em que, inclusive, os alunos da Hitmasters aplicam e tem o mesmo sucesso. No caso, o sucesso de concluir uma track, o sucesso de você conseguir mixar de forma efetiva. Muito bem, tá ligado? Muito bem aplicado, mano. Com muito resultado, tá ligado? Não são as ferramentas que eu uso. Não é também com quem eu trabalho. Não é o meu notebook. Quais são as configurações do meu notebook. Mano, é o método de trabalho, mano. É o que você faz do início até o fim. Se você tem uma ordem pra fazer as coisas. Se você tem uma organização pra você fazer as coisas. Se você sabe o que você vai fazer. Ou se você tá fazendo pela sorte, tá ligado? E, mano, quando você faz pela sorte, na maioria das vezes vai dar errado. Tá ligado? Então, tudo aqui teve um princípio. Tudo aqui seguiu o workflow perfeito. E seguiu o Vocal Masters, que é um mini curso que tem dentro do curso Hitmasters, que eu ensino como mixar as vozes de forma efetiva. Tá ligado? Então, basicamente isso. Essa foi a minha mixagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.